Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez Galera, hoje o vídeo nosso vai ser sobre como perder o medo de driblar, cara Ah, garoto, vou dar dicas importantíssimas, valiosas, cara Que eu tenho certeza que você vai arrebentar aí e vai te ajudar muito, cara Na hora de você driblar, tem certeza absoluta, cara Mas antes da gente começar o vídeo, queria pedir vocês aí pra se inscrever-se no canal, entendeu? E ativar as notificações, vai lá nesse sininho aí Clica lá no sininho pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber E deixar aquele like pesadão, cara, que o like ajuda demais na hora da divulgação, tá bom? Ah, tá rolando também uma promoção no meu Instagram lá de 300k Então o link tá aqui embaixo na descrição, vai lá, clica lá e começa a participar Quem sabe você vai ganhar, quem sabe Bora pro vídeo, então, é nóis Galera, então vamos lá pro vídeo, certo? Primeira dica que eu dou pra vocês, galera É o seguinte, cara Treine bastante sozinho Primeiro você tem que dominar a técnica do drible, cara Se você não dominar, como é que você vai dar o drible? Entendeu? Não tem como Então primeira coisa, treina sozinho, cara Pratica bastante o movimento, entendeu? Domina essa técnica pra depois você poder aplicar Esse é um dos pontos que eu falo pra vocês primeiro Então treina muito, cara Bastante movimento pra você começar a ficar veloz na hora da execução Tá certo? Galera, a segunda dica que eu dou pra vocês É pra vocês aplicarem o drible no treino, cara Aproveitar o treino pra você poder treinar ele Por quê? Porque você vai estar num ambiente onde você já tá acostumado Você vai estar mais tranquilo Não vai ter medo porque você conhece todo mundo Entendeu? Vai estar mais relaxado pra poder fazer isso E outra coisa Como você no treino a gente acaba praticando muito exercício de drible Um contra um, dois contra dois Às vezes até três contra três Aparece muita situação de drible Aí é o momento de você tentar, cara Então é o ponto chave pra você poder praticar e tentar aí Pra depois na hora do jogo Você tentar aplicar na hora do jogo Tá certo? Galera, uma terceira dica que eu dou pra vocês Tenta aplicar esses dribles, cara Em peladas fáceis, cara Porque é o seguinte Vamos supor, você vai jogar uma pelada No seu bairro lá tem uma quadra lá E sempre rola umas peladinhas lá Ah, mas você vai lá A galera não é muito boa não, cara Tem um nível técnico baixo e tal Então, cara É o ideal pra você poder treinar o drible, velho Corre lá e vai praticar o drible Lá junto com esses caras lá Que jogam, não jogam tão bem Entendeu? Isso vai te ajudar muito Por quê? Como o cara marca mal Então vai ficar mais fácil você poder dar o drible E aí através disso você vai praticar Vai pegar o tempo certo do drible Entendeu? Na hora que o cara for dar o bote Você consegue encaixar bem o drible Então isso tudo vai te ajudar Então procura praticar Porque aí depois Na hora que você for subir o nível das peladas Que você pegou uns marcadores bons Você vai conseguir também aplicar o drible e passar, cara Entendeu? Então essa é outra dica que eu dou pra vocês Então procure jogar peladas mais fáceis Pra você poder aplicar o seu drible Pra depois na hora que você for jogar uma competição Que aí você vai pegar bons marcadores Você vai conseguir aplicar também Isso vai te ajudar, hein? Beleza? Ó, mas pera aí, né? Não vai chegar em qualquer lugar Já driblando todo mundo A todo momento você driblando e driblando e driblando, cara Porque aí não vai dar, hein? Esse jogador da sua equipe vai querer te matar, cara E o treinador ainda que estiver lá na beira do campo Ou na beira da quadra vai ficar louco Porque se você não toca a bola, só dribla Então, galera, a quarta dica, cara É o momento certo de driblar Tem que saber o momento certo de driblar Nem sempre é toda hora que tem que driblar Cara, o melhor momento de driblar é no 1 contra 1 Lembrando que você tem que observar a marcação Porque não é só pegar a bola, ela tá no 1 contra 1 e vai pra cima Porque às vezes você olha, tem a cobertura lá atrás E tá vindo um segundo marcador às vezes no meio pelo centro Pra dobrar a marcação Então você tem que observar bem Porque aí às vezes nessa situação é melhor você pensar Ah, cara, vou fazer uma tabela aqui e vai funcionar melhor Ou às vezes recomeçar o jogo mais atrás, né Pode ser as melhores opções Mas se você tá no mano a mano, 1 contra 1 E a marcação tá longe, cara, da cobertura Aí que é o momento de você tentar o drible e bora Então fica ligado nessas dicas aí que eu tô falando, hein Olha a cobertura, senão vai ferrar, beleza? Galera, pra fechar, a última dica que eu dou pra vocês é ser objetivo Por quê? Porque se você não tiver objetividade não vai levar a nada Entendeu? Não adianta você ser o monstro do drible Você driblar pra caralho, velho O cara vem, todo jeito que o cara vem Você dá drible e topa pra caneta e chapéu Se você não é objetivo Aquele cara que dribla na hora errada O cara que dribla só pra trás Às vezes o momento é um momento de um passe na frente O cara quer dar o drible aí, perde o contra-ataque Então assim, tem que ter objetividade, cara Não adianta Senão você vai deixar louco o treinador lá de fora Putz, o treinador vai ficar louco Pra você ser objetivo é só você pensar o seguinte Tô com a bola, tem um marcador aqui Então eu já tenho que raciocinar, pensar Se eu der um drible aqui, cara, já vai abrir espaço Pra mim poder finalizar Eu posso fazer o gol Esse é um drible, é um objetivo Você tá driblando pra criar espaço e finalizar Uma outra situação Cara, nossa, se eu passar desse cara aqui Vai abrir espaço pra ficar 3 contra 2 Então vai ficar fácil da gente triangular e fazer o gol Então esse é outro drible objetivo Então às vezes pode ser uma terceira situação Nossa, se eu der o drible aqui Eu consigo fazer a tabela com o cara ali Entrar no espaço vazio pra poder receber de novo Essa é mais uma forma de ser objetivo, galera Então tem que prestar atenção nisso aí, cara Que esse objetivo seja driblando certo Não drible toda hora desordenado, cara Errado, entendeu? Tem que ser inteligente pra jogar Tá? Galera, então fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Pega todas essas dicas aí, cara Coloca na cabeça aí Procura assimilar bem isso aí na hora do jogo Pra você arrebentar Tenho certeza que vocês vão dar show aí, cara Garoto Ó, um abração pra todo mundo aí Tá bom? Tô muito feliz aí A gente tá crescendo muito o canal Vocês têm sempre me dado uma retribuição lá no Instagram Cara, mandando direct pra mim Tá? Às vezes não dá pra me responder todo mundo Cara, que eu tô numa correria danada Mas valeu mesmo, brigadão E se liga que vai vir muita novidade por aí Tá bom? É nóis Tamo junto Tchau Tchau